Clara. Não, isso é loucura. Você precisa organizar sua vida. Volte pra casa, pra mansão. Você sabe que eu não posso voltar pra lá. Mas essa obsessão foi a ruína do seu pai. Eu vi uma coisa. Algo que eu não sei explicar. Agora entendo pelo que o meu pai estava passando. Mas são apenas lendas. Sem sentido. Não siga por esse caminho. Você sabe onde ele leva. Essa é a única coisa que faz sentido pra mim agora. Eu vou encontrar a tumba do profeta, Ana. E aí, nós estamos entrando em uma zona de guerra. Você tem certeza disso? Estamos perto. Deve ter um oasis no desfiladeiro à frente. Você tá perdendo seu tempo. Não tem nada por aqui. Continua dirigindo, confio. É o seu dinheiro? Tem alguma coisa errada. Ah, isso é só. A milícia é local. Você contou pra alguém, não foi? Eles me pagaram mais que você. Seu divino. Caramba! Merda! Não deviam estar atirando na gente. Tira a gente daqui. Merda! Merda! 서ca! Oh, não. Oh, não. Não! Oh, no, não. Tchau, tchau. Não tem mais valor, tem que ser por aqui. Tinha alguma coisa sobre isso escrita nas pesquisas do meu pai. Dizem as lendas que a tumba do profeta estava escondida nos penhascos acima de uma das cidades esquecidas. A lenda fala de um oásis onde o profeta foi sepultado. Tem alguma coisa aqui. Será que esse é o mesmo lugar? Incrível. Parece uma espécie de marcador. Eu não consigo traduzir direito, mas essa palavra... Profeta. É isso. Meu pai estava certo. É um tipo de marcação. Escrita bizantina, mas eu não consigo decifrar. Estes são os milagres do profeta de Constantinopla. Injustamente assassinado pela ordem da Trindade. Ok. Ele aparece aqui realizando curas milagrosas. As anotações do meu pai falavam sobre isso. Ele levou seus seguidores pelo deserto, ao oásis. Ainda nenhum sinal dela. Achei que ela não sobreviveu, ouviu? Certo, então vamos. Constantin quer que a rompemos na tumba antes do pôr do sol. Eles estão procurando a tumba. Eu tenho que encontrá-la antes deles. Uma entrada secreta. Uma entrada secreta. Incrível. Quem dera o papai pudesse ver isso. Ainda não. Jesus Ai ai Ah, meu Deus, deixa chegar. O que é isso mesmo? A ordem da trindade perseguiu o profeta e seu povo, sem descanso, até finalmente confrontá-los no oásis escondido. Droga, não é possível. Aconteceu uma batalha aqui. Soldados armados contra peregrinos religiosos. A ordem da trindade. Meu filho. O profeta, morto pela ordem da trindade. Droga. Demais. Eles estão explodindo. Toma. 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 Ah! 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 Uh... Oh... Não, não, não. E aí E aí E aí O que é que ele fez? Conseguiu, respire. O que é isso? O que é que ele fez? Conseguiu, respire. Conseguiu, respire. A mesa está retendo a água. Será que consigo abrir? A mesa está retendo a água. A mesa está retendo a água. Droga, eles estão quase entrando. Vai, por favor. Não dá problema. Droga, eles estão quase entrando. Meu sim. Não dá problema. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O artefato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem são vocês? Tchau, tchau. Onde está o artefato? Eu não sei do que você está falando. Não teste minha paciência. Você nos trouxe até aqui. Olha, já estava vazio. Quando eu cheguei, não havia nenhum corpo e definitivamente nenhum artefato. Para o chão. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Pensa só. Se essa coisa pode realmente ser a chave para o segredo da imortalidade, ela pode mudar tudo. Doenças, sofrimento, morte, não existiram mais. Prestou atenção no que acabou de dizer? O que é isso? 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 Não! O que é isso? 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 Se você estiver me ouvindo, volte. Não tente me encontrar. Preciso fazer isso sozinha. Tenho que encontrar, Brinco. Continue andando. Amor, você consegue andar. Um acampamento antigo. Certo. Eu tenho que acender uma fogueira. Ok, isso pode funcionar. Não é o suficiente para a noite toda. Eu preciso juntar mais. Cico o suficiente para queimar. Eu espero. Abate recente. Não tem nada. Voltar ao acampamento. Não tem nada. Anda, que saco. Não tem nada. 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 Por que? Onde está? Se o benefato estiver aqui, encontraremos. E quanto aos remanescentes? Eles continuam resistindo. Mas teremos controle da situação em breve. Ótimo. A Trindade confia em você. Trindade... Vou precisar de um arco mais forte. Eu queria que essa dor não fosse tão familiar. Como se estivesse olhando nos olhos de uma antiga inimiga. Ela quer me derrubar. Quer que eu deite e morra. Mas eu não vou fazer isso. Não posso. Tem alguma coisa aqui. Tem que ter. Ou a Trindade não teria vindo pra esse inferno gelado. Só espero que o Jonah esteja bem. Que ele tenha encontrado o caminho de volta. Eu... Eu não poderia arriscar trazê-lo comigo. De novo, não. A dor de perdê-lo seria demais pra aguentar. Esse caminho é só meu. Inclusive. Seja bem. Que pegue extremamente... Que pegue em casa mesmo. Não. Que pegue em casa. Quase toda. Que pegue em casa. . . . Tchau. Tchau. Uma coroa. Essas ruínas são mongóis. Tchau. Eu desculpe... Trindade. Eles estão em casa. Tchau. Tchau. Trindade. Eles estão aqui. Comando, escuta! Puta merda! Merda. O que foi isso? Escrita mongó. Eu não consigo decifrar. Poderá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.